Música Imagina os móveis tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo direitinho Só de ser da gente já é uma grande coisa, né? Saber que a gente vai pagar, mas é pra gente, né? Uma realização, né? Pra gente É um sonho que a gente queria e graças a Deus foi realizado Música A grande novidade desse empreendimento é que ele vai ser entregue com azulejo, piso, nos quartos, em todos os ambientes O que facilita a vida dos moradores Eles têm ligação individualizada de água, de luz e de gás Foram deixados também pontos nos quartos para os ar-condicionados Então, na verdade, nós temos dois quartos com pontos de ar-condicionado Existe uma caixinha que é só quebrar pra passar o duto Foi tudo feito pra facilitar a vida dos moradores que viram para cá Hoje é o dia da vistoria, os moradores estão fazendo Pra poder checar a parte elétrica, a hidráulica, as maçanetas, se estão todas funcionando As esquadrias, se estão em perfeito funcionamento Para que não haja problemas quando eles adentrarem ao apartamento Esses apartamentos também já estão Já têm interfones instalados Antena coletiva Pra que não haja no futuro Eles não quebrem os telhados Não hajam vazamentos Então, tudo isso já foi providenciado Pra que fosse facilitada a vida dos moradores Música 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 Música